Nessa aula de geografia nós vamos trabalhar com letra de canção. Vamos explorar as páginas 67 e 68. Então, vejam aqui que o que nós vamos enfatizar nessa aula é letra de canção. É uma aula que terá três etapas, onde a primeira etapa é a explicação do que vem a ser letra de canção, esse gênero literário, que está ligado com o poema, onde vocês deverão resolver a primeira, a segunda e a terceira questão. Na segunda fase, eu irei pedir para vocês que vocês façam a pesquisa de uma canção, de uma música, que tenha letras com rimas e que seja cantada, e que seja um poema cantado. Essa é a segunda fase. E a terceira fase é a parte da quarta questão. Mas vamos por etapa, porque o que interessa para nós na aula de hoje é somente este pequeno poema aqui. Eu explicar para vocês o que vem a ser rima e verso, e também as questões 1, 2 e 3 que vocês deverão fazer. Então, essa é a primeira fase. Vamos lá. Vejam aqui, é uma produção de texto, e o tema é letra de canção. É o preparativo para que nós possamos produzir o nosso texto que tenha rimas e que seja em forma de poema. Vamos lá. Isso daqui é apenas para refletir. Você já parou para pensar no dia a dia dos profissionais de sua cidade? Será que vocês pensam nisso? Nos profissionais que se esforçam para levar às nossas mesas o alimento que precisamos todos os dias? O padeiro, o açougueiro, a amassadeira de açaí. Então, é isso que está perguntando aqui. Você já parou para pensar no dia a dia dos profissionais de sua cidade? O que fazem? Com que materiais trabalham? Como é a rotina de cada um deles? Aí tem uma orientação aqui, que nós não iremos fazer, só faríamos essa orientação se estivéssemos em sala de aula, onde você iria se unir com um colega para escrever um verso para uma canção e depois apresentar para a turma. Então, esta fase aqui, essa orientação de baixo aqui, que eu vou marcar de amarelo, ela não servirá para o nosso propósito, porque só serviria se nós estivéssemos em sala de aula. Mas, reflitam sobre isso daqui, não é para responder, é apenas para refletir, já que o poema, o primeiro poema, chamado O Bloco dos Pasteleiros 1, ele está relacionado com uma profissão, e o que esses profissionais fazem, qual o material que eles trabalham e qual é a rotina de cada um deles. Então, vejam aqui, leiam, leia, os versos da canção a seguir e depois respondam as questões, se referindo às questões da primeira, da segunda e da terceira questão. Então, vamos lá para a leitura do pequeno poema, o título é O Bloco dos Pasteleiros 1. Nós temos aqui os pasteleiros e o poema vai explicar porque eles estão nessa situação. Vejam aqui, Nós somos os pasteleiros da loja da Rua da Feira. Os pastéis são bem gostosos, mas um dia deu bobeira. Em lugar de óleo quente, a gente pôs água fria. O pastel virou sorvete e ficou uma porcaria. Então, bastante engraçado. Eu gostaria que vocês ficassem atentos para esse final aqui. Final da palavra Feira que ele é parecido com o final da palavra Bobeira. Quente é parecido com sorvete, fria com porcaria. Então, essas palavras, ó, Feira, ela rima com bobeira. Quente rima com sorvete e fria rima com porcaria. Isso que eu acabei de indicar para vocês é isso daqui, ó, que a rima é a semelhança dos sons no final de cada verso. Viram? Que quando diz assim, ó, Nós somos os pasteleiros da loja da Rua da Feira. E veja que feira vai rimar com bobeira aqui, ó. Os pastéis são bem gostosos, mas um dia deu bobeira. A primeira rima. Veja a segunda rima aqui, ó. Em lugar de óleo quente, a gente pôs água fria. O pastel virou sorvete. Veja aí que quente virou it rimou com it de sorvete e que fria rimou com porcaria e ficou uma porcaria. Então, isso é que é rima. Vejam o que diz bem aqui, ó. Rima é a semelhança, é parecido, é o que tem os sons parecidos no final de cada verso. E o que é verso? Verso é cada uma das linhas de um poema. Vejam que nesse poema chamado O Bloco dos Pasteleiros, vejam que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 8 o quê? 8 versos. E o que é que esses 8 versos representam? O que é que esses 8 versos representam? Um poema. É uma canção que é feita em versos. Olha, é uma canção, por isso que está aqui letra de canção. Que é feita em versos. Esses versos têm rima. E essa canção é um poema. Feito essa parte aqui, agora nós vamos explorar o texto. Está solicitando aqui que você converse com um colega, mas você não vai conversar com um colega. Eu já vou até mudar aqui o que vocês devem fazer nessa primeira questão. Responda as perguntas. Responda as perguntas usando usando as respostas pessoais. Então, vejam que vocês vão usar respostas pessoais. Veja lá o que diz na letra A. Por que os pastéis deram errado? Observe que tanto a letra A, B e C não tem espaço suficiente para você colocar a resposta aqui. Então, você vai escrever a pergunta no caderno e responder por lá. Como eu disse, as respostas são pessoais. Por que os pastéis deram errado? Vocês vão analisar o poema aqui, o bloco dos pasteleiros 1. A letra B. É possível o pastel virar sorvete colocando água fria nele? Você vai dizer sim ou não e depois vai justificar. justifique sua resposta. Então, não é só para dizer sim ou não. Você também tem que justificar a sua resposta. E a letra C. Qual é a graça dessa canção? Vocês viram que o poema ou a canção, já que é uma canção também, olha, está lá no CD Roda Gigante. São canções de Gustavo Curlate. Então, está no CD. E é um poema, uma canção engraçada. É por isso que está perguntando na letra C aqui, olha, qual é a graça dessa canção? Todas as respostas A, B e C são respostas pessoais. Não esqueçam. A segunda questão está perguntando que palavras rimam nesse texto? Eu já dei a dica fazendo, inclusive, essas setas aqui. Praticamente, eu acabei entregando as respostas da segunda questão. Que palavras rimam nesse texto? Só para lembrar, a rima são palavras que têm os sons final parecidos, semelhantes. Muitos deles são iguais. os finais são iguais. Então, vocês vão escrever as palavras que têm rimam que estão aqui nesse texto. A terceira questão, vocês vão completar esse verso aqui. Nós temos aqui oito palavras embrulhados, muro, doceiros, escuro, cimento, atrapalhado, caseiros, fermentos. Vejam que eu vou marcar de vermelho aqui as palavras que estão no plural. Olha aqui. Embrulhados, doceiros, caseiros. Por que estão no plural? Porque todas terminam com S. Então, quando vocês forem completar aqui no poema, vocês têm que prestar atenção que aquilo que nós estudamos na aula passada, que o adjetivo concorda com o substantivo. Então, aonde está plural, vocês vão colocar palavras que estão no plural. Aonde for masculino, vocês vão colocar palavras que estejam no masculino. Deixa eu escrever isso aqui para vocês. aonde tiver plural, vocês vão colocar palavras no plural. Aonde for masculino, vocês vão colocar as palavras que estejam no masculino. Aonde for feminino, vocês vão colocar as palavras que sejam feminino. Entenderam? Por exemplo, aqui, muro é masculino, ou muro atrapalhado, escuro, praticamente todas as palavras aqui são masculino. Então, vai ficar fácil. Aí, o que vocês vão fazer? Vejam aqui o que diz a terceira questão. Complete os versos finais da canção, com as palavras do quadro, que são essas oito palavras aqui, que eu já até marquei de amarelo. Mas, atenção, vejam lá. Diferente da letra de o bloco dos pasteleiros 1, nesta canção, todos os versos devem rimar. O que quer dizer com isso? Vejam que aqui no bloco dos pasteleiros tem oito versos, como eu já contei para vocês. porém, nem todos rimam, apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, só 6 que rimam, 2 não rimam. Já nessa canção aqui, como diz a questão aqui, mas atenção, todos os versos devem rimar. Então, aqui, nós somos os lembrando que vocês vão lá, nós somos os, qual é a palavra da rua 2, os doces são bem, mas um dia, em lugar de usar, a gente usou, o doce virou um, e ficou tudo, então, vocês vão fazer a leitura com calma e ver qual dessas oito palavras encaixam, ó, nós somos os, quem? embrulhados, tem que ser um que termina com S, vejam aqui, ó, tem que ser uma palavra que termina no plural, ó, com S, e nós temos três, como eu indiquei aqui pra vocês, qual é dessas três palavras que encaixam aqui, nós somos os embrulhados, nós somos os caseiros, ou nós somos os doceiros, vejam que a palavra doceiro, ela encaixou aqui na frase, então, eu já vou completar essa daqui, nós somos os doceiros, pronto, já fiz um, aí o restante é com vocês, tá, então, esta questão é até aqui, esta atividade é até aqui, a partir daqui da quarta questão, porque é pra escrever, nós faremos somente numa próxima aula, tá, então, leiam com atenção, assistam esse vídeo até o final, para que vocês possam acertar essa atividade, assim que vocês terminarem, não esqueçam de tirar uma foto e enviar para mim no PV a atividade resolvida, tchau, 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 Obrigado.